Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo a sua bolsa do golpe galera É exatamente isso, a galera me pediu muito, mas muito mesmo Irmão, a desgraça da bolsa não aparece, eu já estou quebrando tudo dentro de casa galera Calma, vamos lá, segue comigo aqui o tutorial, já deixa o like agora Vamos regaçar no like aqui de começo, a galera está assistindo o vídeo e não está deixando o like Então é muito importante que vocês deixem o like aí para fortalecer o canal Que o canal cresça cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, deixa o like aí, compartilha no grupo, no Facebook E em todas as suas redes sociais aí para estar ajudando o canal, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo galera, você tem que ter lá as bolsas adicionadas aos favoritos Como eu mostrei nos vídeos anteriores Então eu vou deixar no final desse vídeo os links dos vídeos anteriores para você dar uma olhada Então assim galera, eu tenho aqui nos meus adicionados aos favoritos, quatro bolsas Por que, irmão, tudo isso? Porque é o seguinte galera, nem todo traje que está com a bolsa lá, ele pode vir Tem hora que tem alguma coisa no traje lá e aí você vai aparecer aqui com o traje normal Não vai vir a bolsa, entendeu? Então é importante que você tenha vários slots lá de traje adicionado aos favoritos com a bolsa Não veio com uma, você tenta e faz com outra Que nem galera, eu acabei, eu fui fazer o teste aqui Um dos meus trajes lá, eu fui fazer, cheguei na sessão, não veio com a bolsa Troquei, fiz de novo todo o processo Troquei o traje lá, peguei outro slot lá, outro traje que estava com a bolsa e a bolsa apareceu Tá bom? Então aquele traje lá não veio, nem o traje, não veio nem traje nem bolsa Então aquele traje lá já era, não presta Tem alguma coisa nele lá que não vem Então vocês tem que entender isso Então quando vocês fizerem o procedimento que eu mostrei no vídeo lá De congelar, de adicionar as bolsas, adicione umas 4, 5 bolsas Tá bom? Então vamos lá, segue o tutorial aqui Primeiro passo, não importa o traje que você vai subir aqui para Opa! Pedro Komakazaki Será que eu fui trollado num vídeo? Komakazaki? Acho que não, né? Seja bem-vindo aí, molequeote, é nóis Vamos lá Galera, assim, pra subir pro modo diretor aqui Só precisa que o rosto não tenha nada O rosto não tem nada, não tem brinco, não tem nada Do traje, não importa Tá bom? Tô com o traje aqui que eu fiz aí no vídeo anterior Aí tava no esquema Tá? Então não importa aqui também, tá bom, galera? Não vamos passar a crachada IA Pra nenhum traje lá Porque nós só vai descer a bolsa O nosso foco é só a bolsa No próximo vídeo Que vai sair ainda hoje Eu vou transferir o crachada IA Pra todos os trajes adicionados aos favoritos E a gente vai descer com a meia na canela nossa Que a gente tem lá no outro slot Beleza? Então vamos lá Primeiro passo, vamos entrar aqui Ó, vou mostrar aqui pra vocês, galera, uma coisa Ó, menu de armas Olha ali, tá vendo que tem um paraquedas? A gente precisa ficar com um 2 ali embaixo daquele paraquedas Tá vendo? Só tem um desenho do paraquedas Mas não tem o número 2 Então a gente vai vir aqui na loja de armas Qualquer loja de arma aí Qualquer uma Vem aqui no balcão Tá? Setinha pra direita Vai vir aqui, ó, nos paraquedas aqui no canto Tá vendo? Paraquedas Vai vir em paraquedas primário Tá? E vai comprar qualquer um Eu já tenho aqui, tá vendo? Tá selecionado aqui, galera? Compre qualquer um Comprou? Beleza Volta Vai vir aqui, ó Paraquedas de reserva Aí você compra qualquer um Ó, o meu tá comprado aqui Mas não tá selecionado Vou selecionar ele agora, ó Comprei Pronto Então eu tô com um primário e um de reserva Tá bom? Então quando a gente sair ali fora Ai, mano, precisa ativar nas costas? Não Tá? Não precisa ativar nas costas Beleza? Mas se você quiser ativar Tranquilo Tá bom? É... O que acontece aqui, galera? É... Eu vou... Eu vou... Vou vir aqui, ó Menu de interação Tá vendo ali? Olha lá, ó Tem dois agora Tá vendo, galera? O paraquedas e o número dois Tá vendo? Beleza Show Tá? Então é isso que a gente precisa Tá bom? Então agora a gente vai vir aqui Em estilo É... Paraquedas Vamos deixar ele ligado aqui Tá bom? Deixa ele ligado Beleza? E aí, galera A gente vai apertar o menu O mapa Tá? E aí, ó A corrida contra o relógio tá aqui Tá bom? Então você vai vir nesse paraquedismo aqui Enquanto se você estiver vendo esse vídeo Em outro dia E a corrida não tá aqui Não importa Aonde você... Aonde ela estiver Você vai no paraquedismo que estiver mais perto Que é esse desenho aqui Ai, mano Mas não aparecem essas missõezinhas azuis pra mim Então tá Menu de interação Vai vir aqui, ó Em opções De ocultar Serviços Aí, ó Deixa o primeiro aqui, ó O personalizado E os demais exibir Aí vai aparecer essas missões no mapa Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou vir aqui O paraquedismo aqui, ó Aperto X ou quadrado Se estiver no PS4 E vou iniciar Indo lá para o paraquedismo Beleza? Vamos apertar aqui B ou bolinha Pra hospedar o serviço Tá bom? E aí é o seguinte Vamos iniciar normalmente Vamos iniciar o serviço aqui Tranquilo Coloca aqui, ó Confirma as definições É... Vamos vir aqui, ó Jogar Tá bom? Tenho certeza que deseja jogar sozinho Sim Beleza E inicia Tranquilo Normal Tá? Pronto pra jogar Inicia aqui O que a gente vai fazer, galera? A gente vai aparecer no helicóptero Simplesmente a gente se joga do helicóptero E vamos sair do serviço Tá bom? Simples Ó Se joga do helicóptero Abre o paraquedas Tá bom, galera? Ó Vamos abrir aqui, ó Aperta aqui pra abrir Abriu, beleza Agora a gente levanta o celular aqui, ó E vem aqui no meio lista de serviço Confirma Aperta o X ou quadrado Pra sair Tem certeza que quer sair? Confirma aqui com a Ou o X se tiver no PS4 E pronto Sai do serviço Tá bom, galera? É isso que vocês tem que fazer Beleza? Aí agora Chegando na sessão O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma aeronave Um helicóptero A opressora Tá bom, galera? Tanto faz A gente tem que Agora pular De paraquedas Tá bom, galera? No momento agora A gente só tem um paraquedas A gente vai aparecer na sessão Com o paraquedas A gente tem que fazer Esse procedimento Ai, mano É necessário Entrar na missão do paraquedismo Galera Eu tentei fazer sem Realmente não apareceu Tá bom? Beleza, ó Eu apareci aqui Na minha opressora Porque eu iniciei com a opressora Eu tava ali já com a opressora usando Mas não tem problema Beleza? Eu vou vir até aqui A minha corrida contra o relógio Então, galera Eu estou já com a opressora Então você pode pegar Um buzzer Qualquer aeronave Que você precisa Se jogar dela E usar o paraquedas Tá bom, galera? É necessário Que você faça Esse procedimento Por quê? Porque você vai precisar Ficar com aquela opção De paraquedas Desligado E apagado Todo esse procedimento É necessário Tá bom? Eu tô chegando aqui Já perto da corrida Contra o relógio Vou pular de paraquedas Pulo da moto aqui E vou iniciar aqui Abrindo o paraquedas Tá bom? O que que acontece? A gente aqui Vai tá usando O paraquedas É assim A gente vai ficar Sem nenhum Aqui no nosso menu Aqui de armas Beleza? E também vai ficar Com a opção Do paraquedas Desligado Todo esse procedimento Que eu tô mostrando aqui É necessário Tá bom, galera? Vou apertar o menu De armas aqui Olha lá Agora não tem paraquedas Nenhum Tá vendo? Não tem nenhum Beleza Primeiro passo aqui Beleza Agora o segundo aqui Abre o menu de interação Vem em estilo Paraquedas E tá desligado E apagado Tá vendo, galera? Tá apagado E tá desligado Tem que ser dessa forma Beleza? Então vocês E não pode Galera Subir mais Na aeronave Nenhuma Nem na opressora Tem que ser desse jeito Aqui Tá bom? Aí vocês pegam Um carro de vocês Particular Ou no carro de rua Vem aqui na corrida Contra o relógio Aperta a setinha Para a direita Segura a seta Para baixo Coloca no personagem Do modo história E confirma Para a gente ir lá Para o modo diretor Tá bom, galera? Tutorial top Arrebenta no botão de like É muito importante Que vocês deixem o like, galera O meu pagamento De vocês É o like Vocês ajudam muito Deixando o like Para compartilhar Para o YouTube entender Que o conteúdo é bom E ele recomenda Para as demais pessoas Que às vezes Passou pelo canal E não se inscreveu O YouTube Vai lá e notifica eles E aí pode ser Que eles venham Se inscrever E gostem do conteúdo Como eles não gostou Da primeira vez Enfim O like é para Recomendar o vídeo Para as outras pessoas Que não é inscrito No canal, beleza? Então ajuda aí Muito no like Tá? Então é muito importante Que vocês deixem o like Tá? Vamos aparecer aqui No modo história Beleza Vamos apertar O menu de interação E vamos clicar Em modo diretor Aqui pessoal No modo diretor A gente vai vir Na opção de animais Atores Primeiro aqui em atores Clica animais E vamos na nossa ave Tá bom? Não importa qual a ave Só não pode ser A bendita da galinha Beleza? Selecionou aqui Pronto Aí eu vou ensinar Um local Que para mim Ele é perfeito Para fazer aqui O suicídio da ave Vamos matar a ave Aqui O método top É um método assim Pode ser que você consiga De primeira Como pode ser que não Se você errar Só tentar fazer de novo Tá bom? A localização Que eu estou usando Aqui galera É Telescópio Tá bom galera? É essa daqui Vou até clicar Eu já estou aqui Mas eu vou clicar Não é teleférico É telescópio Tá bom galera? Aqui ó Telescópio Tá vendo? É essa localização aqui Você coloca em cima E clica Beleza? Aí você vai aparecer Onde eu estou aqui Tá bom? Beleza? Entendeu aí? Show Então galera A gente vê ali Onde tem os catavento Cadê os catavento? É eles lá Tá vendo ali? Vamos para aquela direção ali Beleza? Tá vendo os catavento Girando lá Beleza Então show de bola Então aqui ó Pode ver Por que a gente vai vir para cá Porque aqui tem uma avenida Muito movimentada E a gente precisa Ir de frente com um ônibus Ou um veículo maior Eu não aconselho fazer com carro Carro normalmente Difícil morrer a pomba Com carro Muito difícil Então quando você vê um caminhão Um ônibus Um veículo de grande porte Você vai fazer o que eu vou ensinar aqui agora Vamos vir de encontro ao fluxo de veículos De frente com eles Tá bom? Na contramão aqui voando Eu vou vir aqui ó Na contramão desse fluxo aqui E aí eu estou batendo as asas Ali o caminhão galera Menu de interação Dá um clique para cima Fica em cima de sair do modo diretor Vai abaixando de frente Quando chegar perto Clica rapidamente aqui ó Cliquei bem rápido galera Um pouquinho antes de bater Clica bem rápido aqui Sai confirmando bem rápido Tá? Então se der certo Vamos ficar na tela preta infinita Aí vai aparecer aquela imagem Que a ave morreu né Aquela palavrinha se fodeu Beleza Morreu Se não der certo Aí você vai aparecer Ou no modo história Ou dentro do modo diretor Olha lá Deu certo Tá bom galera? De primeira tá? Mas não é de primeira Que isso acontece Às vezes erra Se apareceu no modo história Clica lá de novo Modo diretor Volta e tenta matar de novo Você apareceu no modo diretor Clica na ave E tenta matar de novo Tá bom? Isso acontece Não é de primeira Vai lá Pô deu certo Não Tem que assistir Tá bom? A gente vai ficar Numa tela preta infinita Então aqui galera A gente espera um pouquinho Vou aumentar minha TV aqui E vocês vão fazer o seguinte Vocês vão escutar Agora vai ser com audição Tá bom? Vocês vão segurar O menu de interação E vai fazer o barulho Do menu de interação abrindo Ó escutem comigo ó Vou segurar aqui ó Escutou? Abriu Vou dar um clique pra cima E confirmo com A Aí ó Tem certeza que deseja achar aí? Sim Por que galera? Estamos na tela preta Mas o jogo tá rolando lá Então a gente vai abrir o menu de interação Clica pra cima E depois confirma Mas tem que esperar um pouco Na tela preta pro jogo Abrir lá no fundo Correto? Beleza Vai vir aqui em escolher Atores do favorito E os nossos trajes Que a gente tem nos favoritos Tá aqui Como eu mostrei no vídeo anterior Tudo passo a passo Tem os vídeos aí No final desse vídeo aqui Vai ter os vídeos Enfim Então galera A gente agora vai escolher o traje Tá bom? Esse traje aqui galera Comigo ele não veio ó Esse último aqui ó Ele não veio Tá bom? Não sei se é o colete A roupa Alguma coisa nele não veio Enfim Então eu vou fazer Com este aqui Tá? Este aqui Que é o traje que eu consegui Fazer Trazer a bolsa Tá bom? Já testei E vamos fazer agora de novo Então vou selecionar o traje Que tem a bolsa Tá? E aí galera Agora já era É esquema top Rebenta no botão de like Sem dó Molecada Sem dó Tá? E aí ó Chegou aqui Menu de interação Clica em sair do modo diretor E confirma Tá? Aí agora a gente vai aparecer No modo história E aí pessoal Agora é só ir pra sessão De convite Tá bom? Estamos aqui no modo história Com o traje Com a bolsa Tudo Vamos vir aqui em GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Cala a boca Eu tô gravando Caralho Eu vou no banco Pegar o dinheiro Cara Tá? Calma Pessoal Aqui é o seguinte Vai dar a imagem Eu descendo Vai aparecer com a bolsa E com o traje Rapidamente Olha lá galera Apareceu Pronto Show de bola Agora é só confirmar A gente vai bater Lá no modo história Do modo história A gente vem pra sessão De convite Aí eu vou ensinar A salvar E a colocar Essa bolsa Em outros trajes Beleza? Bora lá Galera Aqui do modo história A gente vem em start GTA Online E clica Pra ir pra sessão Apenas de convite Beleza pessoal Chegou aqui Vamos tá com o traje Topzera Acabou Agora a gente vai vir aqui Na loja de máscara Pra salvar Tá bem aqui do lado Tá bom galera? Então já vamos usar Uma aeronave Já vai com a aeronave Ou com o pressor MK2 Beleza? Chegando lá Eu já volto com vocês Galera Então aqui é o seguinte Tô sobrevoando aqui Em frente a loja de máscara Tá bom? A gente pula Beleza? Vamos fazer o salvamento Aqui temos que ter Uma certa habilidade Mas se errar Não tem problema não Tá bom? Vamos de encontro Aqui com a loja De máscara Tá bom? Segurem os dois de cima Aqui o RB e o LT Ou R1 Ou L1 No PS4 Vamos controlando aqui Pro personagem Bater de cara Lá na loja Molecada Tem que Tem que ser cruel Aqui ó Já lasca a cara Aqui fica dando Setinha pra direita Quando ele levantar Setinha pra direita Setinha pra direita Setinha pra direita Vem vindo pra frente Pronto Conseguimos vir aqui Acessar o menu Aperta aqui agora Pra salvar Já vou salvar Onde tem um slot de bolsa Aqui Pronto Salvei aqui A bolsa Tá bom galera? Aí vocês vai sair daqui Pô mano Meu traje sumiu Eu sou filha da mãe Calma Meu nome de interação Vem aqui em estilo Nós não salvou agora Escrito bolsa? Eu salvei em cima Do nome que já tinha bolsa Porque eu já tinha Mas enfim Vamos lá Agora a gente clica E bam Pronto Estamos com o traje No nosso inventário Com a bolsa salva Vou colocar um outro traje Não tem bolsa Não tem nada E o outro já tá com a bolsa Beleza E agora irmão Como que eu faço aqui Pra poder transferir O traje A bolsa Pra outro traje Então agora eu vou te ensinar A transferir essa bolsa Pra qualquer traje Que você tenha Um traje top Que tenha uns detalhes verdes Se você quiser Qualquer traje Que você achar Que vai ficar combinando Aí tá bom galera Então a gente agora Vai pegar uma aeronave Ou uma impressora MK2 mesmo Tá bom A gente vai fazer o procedimento Aqui Pra poder Transferir Essa bolsa Pra outro traje Tá bom galera Porque o traje Que a gente Nós não vamos focar Em traje bonito A gente só quer a bolsa Então os trajes bonitos Que a gente tem Vai tá aqui no nosso inventário Então vamos supor Que eu tenho um traje top Agora eu quero transferir Vamos voar aqui Pegou uma altitude da hora Pula Abre o paraquedas Tá bom galera Abre o nosso menu De interação Vai no estilo E vai no nome Do traje que a gente quer Deixa em cima Tá bom Deixa em cima Beleza Agora vamos descer aqui E aqui é o seguinte No momento que o personagem Coloca a mão nas costas Pra tirar O paraquedas A gente clica no traje Agora Pronto Aí Transferir A bolsa Tá bom galera Para O outro traje que eu tenho aqui Pronto molecada Agora Pra salvar nesse Não tá salvo Aí a gente vai fazer de novo Pula de paraquedas Vem igual Acabei de mostrar Vai de frente lá Bate lá na loja Cetinha pra direita E pega e salva Né Esse traje com essa bolsa Tá bom Eu não vou mostrar Porque eu acabei de ensinar E é isso Eu quero muito like Molecada Arrebenta no botão de like Sem dó aí Tamo junto Valeu demais Fiquem todos com Deus Não deixa né Não esquece do like Tá bom Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau